E nós precisamos receber críticas, nós pesquisadores, mas eu acho que ele exagera na quantidade de ilações que ele faz sobre temas que ainda estão em discussão ou ainda faz afirmações incabíveis para o que se conhece atualmente sobre biotecnologia e as mudanças que estão ocorrendo, tanto na agricultura como em outras áreas. Gostaria de ver mais pesquisa feita. Agora, eu tenho a confiança em algumas instituições, senão a gente não podia comer nada nessa vida. Então, se você partir do princípio que a gente deve suspeitar de tudo, a gente fecha a boca e morre de fome. Então, eu prefiro acreditar que, por enquanto, o que você tem de evidência de que os riscos existem não são suficientes ainda. Então, eu prefiro acreditar que, por enquanto, o que você tem de evidência de que os riscos existem? E aí 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 E aí